Música Alguém precisa me tirar daqui Tô presa no camarim do Teatro São Pedro desde que começou essa pandemia Trancaram tudo Vocês acham que fantasmas atravessam paredes, né? Isso é coisa de filme Eu sou Dulce Miranda Atriz E sim, eu sou um dos fantasmas que habitam o Teatro São Pedro Conheço todas as histórias desse lugar mágico O teatro mais antigo da capital dos gaúchos Imagine o espectador em 1858, quando o teatro foi inaugurado Numa Porto Alegre com apenas 20 mil habitantes, sem energia elétrica O grande lustre era todinho a velas A peça que vemos no hall de entrada, por exemplo, ficava acima do lustre original Quanta coisa mudou Quantos espetáculos, quantas emoções e curiosidades Eu quero contar isso pra você em uma visita virtual Acompanhada da Orquestra Teatro São Pedro Uma experiência única Que pretende traduzir a sensação de estar aqui conosco No teatro A ideia é fazer diversos vídeos com tecnologia 3D Compartilhando essas histórias Queremos que esse material fique disponível para todos De forma gratuita no site, redes sociais e canal do Youtube Assim, estaremos democratizando o acesso a esse belo patrimônio cultural E alcançando espectadores de qualquer lugar do mundo Para que esse propósito seja alcançado Precisamos de você Colabore com essa campanha Esse é um projeto selecionado pelo programa Match Funding BNDES+, E funciona assim Para cada real doado por pessoa física ou empresa O BNDES colabora com mais 2 reais Ou seja, a sua colaboração será triplicada E como forma de agradecer o seu apoio Nós preparamos recompensas especiais Agora, importante É tudo ou nada Ou seja, esse camarim só será aberto quando alcançarmos a meta Caso contrário, todo valor será devolvido para quem doou Para colaborar, acesse www.benfeitoria.com.br Teatro São Pedro E escolha a sua opção Compartilhe com os amigos Ajude a divulgar esse projeto Assim, eu vou conseguir me libertar dessas paredes Abrir o nosso teatro E compartilhar as minhas memórias com você E compartilhar as minhas memórias com você